...no Brasil nos últimos meses e convoca a sociedade a unir-se em defesa da universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de qualidade. Neste momento preocupante da história nacional, é vital que as universidades públicas reafirmem o seu valor e ressaltem a importância da autonomia para o cumprimento de sua missão. Como se sabe, a missão primordial de universidades como a Unicamp, mantidas com verbas dos nossos impostos, consiste em formar pessoas altamente qualificadas, desenvolver pesquisas de impacto e colocar o conhecimento que produzem à disposição da sociedade por meio de atividades de extensão e de assistência. Ao mesmo tempo, espera-se das universidades públicas que acompanhem as transformações acadêmicas, científicas, tecnológicas, sociais e culturais do mundo contemporâneo, buscando formas de promover a diversidade e a inclusão social em suas comunidades, de ampliar a transparência de seus processos e de atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nada disso é possível sem que se observe o princípio da autonomia, garantido às universidades públicas pelo artigo 207 da Constituição Federal de 88. Atentar contra a autonomia significa impedir essas instituições de fazer suas próprias escolhas que são fundamentais para a criação e manutenção de um ambiente estimulante, desafiador, criativo, dinâmico e, sobretudo, de respeito às pessoas e à diversidade. Os obstáculos que têm sido impostos às universidades públicas, seja por meio de cortes orçamentares diretos, diminuição de recursos direcionados aos órgãos de fomento ou pressões de natureza econômica, ideológico ou social, todos eles colocam em risco a estrutura do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino, deixando o país sujeito ao retrocesso e ao obscurantismo. Os argumentos nos quais se baseiam os ataques recentes, fortemente marcados pelo anti-intelectualismo e por um profundo desprezo pelo conhecimento científico, revelam uma visão equivocada da função da educação superior e da ciência. Os recursos de que as universidades públicas necessitam para realizar suas atividades não podem jamais ser encarados pelo Estado como um custo, mas sim como um investimento no futuro do país. No Brasil, assim como em todos os países desenvolvidos, a pesquisa nas universidades é financiada majoritariamente pelo Estado, por meio de suas agências de fomento, e interromper o fluxo de recursos para essas instituições constitui um equívoco que impedirá o país de enfrentar e resolver os grandes desafios sociais e econômicos que apresentam-se nos cenários atuais e nas projeções futuras. Da mesma forma, as críticas às áreas específicas, como as humanidades e as artes, demonstram uma ignorância absoluta do papel fundamental que a busca por conhecimento exerce no desenvolvimento do pensamento crítico e do pensamento criativo. bem como na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social, a redução das desigualdades e ao respeito à diversidade. Diante de tudo isso, cabe à Unicamp unir-se às demais instituições que buscam reagir às investidas contra as universidades públicas e, por conseguinte, ao violento processo do desmonte dos sistemas nacionais de educação superior e de ciência, tecnologia e inovação. A comunidade acadêmica da Unicamp reafirma aqui o seu compromisso com a defesa das liberdades de cátedra e livre organização associativa e estudantil. É preciso, neste momento, zelar pelo patrimônio inestimável que as universidades públicas se apresentam no Brasil. A criação de uma mobilização consistente tornou-se urgente para evitar que os frutos de tantos anos de investimento de uma sociedade sejam colocados em risco por uma política que ignora tanto o passado quanto o presente e ainda põe em risco o nosso futuro. A isso é preciso reagir.